Olá pessoal, tudo bem? Gente, estou muito emocionado, feliz com a presença da dupla Lenise e Lourival Vieram lá de Xanxerê pra gravar conosco Canção nova e eu quero mostrar agora os dois soltando a voz nessa música Olha lá Jesus Gente, não tem como não se alegrar junto comigo Olha isso aí E olha lá Jesus E eu sei os meus pecados Olha lá Jesus Todo glorificado Olha lá Jesus Para sempre exaltado Olha lá Jesus E olha lá Jesus E eu sei os meus pecados Olha lá Jesus Todo glorificado Olha lá Jesus Para sempre exaltado Olha lá Jesus 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 Fantástico Logo esse material vai estar pronto e eu vou mostrar pra vocês Música fantástica na voz deles Um abração Música Música Música